Oi, 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 gente linda! Bom dia! Hoje é dia 18 de junho, deixa eu ver, 18 de junho, 8h41 da manhã. E eu vim mostrar esse tapetão de 1,40m feito em um dia. O que é um dia? Eu entendi lá que a moça explicou 24 horas, mas não foi nem em um dia, porque, ó, eu comecei ele tudinho, tá, meninas? Desde o começo, 1h da tarde, tá? Aí, quando foi umas 4h, eu parei, aí eu fiz janta, curti meus filhos um pouquinho, aí quando foi, é... Foi, eu acho, umas 6h30, comecei de novo até 10h30. E hoje, o que eu passei foi só esse biquinho aqui, ó, esses dois aqui, sabe? Esse daqui e esse, que eu acordei, aí 7h da manhã eu peguei e passei esses dois biquinhos e terminei essa lindeza aqui, ó. Ó, aí, ó, olha o tanto de cone que eu desocupei, ó. Foi 3, 6, 7h. Aí eu usei aquele ali, que é o... da BB, é o melancia, o amarelo BB da arara, depois o restante é tudo arara, tá? Amarelo BB, aquele ali é o salmão, o pink, o azul BB, o rosa médio, rosa claro, sei lá eu, é uma cor assim. O lilás, esse marrom rosê que eu adoro, da arara, e esse daqui é o jeans. Aí eu usei essas cores aqui, ó, tá? E o rosê, esses outros que não tá aparecendo aqui, que é esse amarelinho aqui, esse mostarda, esse rosê é o dos cones ali que eu desocupei, tá? Então, ó, vim trazer aqui, ó, pra vocês, de pertinho, ó, pra vocês verem, ó, e que lindo, ó. Eu amei! Eu acho que, assim, de todas as combinações que eu fiz, essa daqui ficou a mais perfeita, eu acho, sabe? A jogada de cor, que daí eu vou fazer... é 5 claro e 5 do tom escuro. Então, esses daqui é as cores mais clarinha, mais calminha. Depois vai vir as raivosas, tá? Esse tapete, meninas, pra quem pergunta pra mim, Gi, qual que é esse tapete? É aquele rosas do vento, tá? Aí eu vou deixar na descrição do vídeo, de que eu sigo passo a passo. Mas lá, meninas, o rosas do vento que eu deixo lá, que eu segui, é... Então, meninas, é... que nem eu tava falando. Essas cores aqui, o que não tem ali é porque acabou. Mas, ó, pra fazer um tapetão desse daqui, colorido, ó, vai... Um, vai três, seis, sete, que acabou, sete, oito, nove, dez, onze, doze, dez, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis cores, ela falou dezenove cores. Mas, meninas, se eu for colocar dezenove cores, tem que colocar um por um. Aí eu acho tão lindo, assim, ó, desse jeito, assim, a jogada de cor que ficou, sabe? Achei perfeito. O que que vocês achou? Deixa aí no comentário se vocês gostou ou não. Ah, o biquinho, eu errei, tá? Eu errei acertando. Eu acho que esse biquinho ficou mais bonito que os osso, que os osso que ela mandou pra mim, não tinha essa segunda camada aqui, não. Só tinha essa primeira camada. Eu acho que eu vou fazer, assim, todas as vezes, assim, que fica mais certinho até aqui no meio, ó. Diminuir aqui a carreirinha, eu fazia com dois pontos altos. Agora, eu tô fazendo com um pra ficar certinho, centralizado no meio, certinho, ó. Aí eu engasgando, né? Vivendo e aprendendo, né, meninas? Então, ó, misturei um pouquinho do fio 6 aqui, misturei, que aquele melancia lá, ó, que tá lá, é o 6 da BB. Aí eu misturei, tá? Aí eu misturo, mas deu certo, ó, que aqui, ó, foi o melancia que eu misturei, né? Tá parecendo... é que eu não tô focando a cor, mas tá parecendo telha, né? Aí, o que que vocês achou? Deixa aí no comentário se vocês gostou, se não gostou. Ah, e sabe o que eu queria? Espera aí, que eu vou voltar pra mostrar eu. Voltei aqui, gente. Ó, voltei pra falar um oi pra vocês aqui aparecer, né? Mesmo que os olhos inchados, assim. Então, meninas, esse tapetão aqui de 1,40m eu fiz em um dia, né? Se eu tivesse... é que nem eu comecei uma hora da tarde. Se eu tivesse terminado uma hora da tarde, ia dar um dia. Mas eu terminei agora, que era umas 8 horas que eu terminei. Então, já vou fazendo, rematando ele. É... eu queria, assim... Tô, essa semana, pensando aqui numa pessoa, numa moça que entrou em contato comigo. E antes de eu monetizar o canal, ela ligou, falou assim... Gita, tô maratonando seus vídeos pra ver se você consegue bater as horas. E eu consegui, né? Aí, ela falou assim... Gita, tô tão feliz que você conseguiu. Aí, ela ligou. E essa semana, tô pensativa, sabe? Eu pensei nessa pessoa a semana inteira. E eu queria, assim, se ela assistiu aí... Deixa aí no comentário se você me assiste. Eu não salvei o número dela, né? Mas, assim... Eu sou muito grata que ela maratonou meus vídeos até eu conseguir. Então, eu queria que você... Se você me assistiu aí... Eu esqueci o nome. Ela falou o nome. E eu esqueci, sabe? Mas eu tô pensando nela a semana inteira. Então, é... Deixa aí no comentário aí se você me assistiu aí. Gente, você sabe quem é que ligou pra mim. Toda feliz, falando que tava tão feliz de eu ter conseguido, né? Que tava maratonando. Que eu vi a hora de eu vir falar que eu tinha monetizado o canal, né? Então, é isso aí, gente. A gente vem aqui pra agradecer as meninas aí que me assistem. Que dão todo apoio. Todo carinho. A gente também... É bom as críticas também pra gente cada vez mais crescer, né? Assim, aprendendo mais, né? Então, meninos. Depois é... Vim gravar esse vídeo mostrando esse lindão aqui que eu fiz. Que vocês sabem daquela encomenda ainda, né? Ah, e também o que que eu ia falar pra vocês. Onde eu resolvi cobrar... É... 50 reais, tá? Naquele coisa. Então, ficou 150 reais a encomenda de onde? 100 reais o jogo e 50 reais foi o barradinho. Por quê, ó? Um... Acho que não dá pra vocês verem ainda não. Mas ainda tá vermelho aqui, ó. Ainda tá doendo a mão. Mas pelo... Minha amiga falou assim... Ela deixou lá no comentário. Gi, é tanto do coisa e você tem que coisar pela sua mão também. Que é difícil furar, hein, meninos? Deus me livre. É um negócio duro de furar. Então, é isso aí, gente linda. Vim aqui mostrar esse lindão aqui. Vocês viram, né? Esticadinho no chão. Esse tapete é bom que você joga assim, ó. Bicho faz... Cai esparramado, tá? Então, é isso aí. Hoje o vídeo é curtinho. Só vim trazer esse lindão aqui. Vou trazer os tapetes restantes. Trinta tapete vintão, tá? Que tem bastante encomenda, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Uma terça abençoada pra todos vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Compartilha. Se inscreva aí. Mas, importante, assiste o dia até o final. Se quiser ser minha membro ou meu membro, só cadastra o cartão. R$1,99 por mês, desconto. Quando quiser mais, cancela a inscrição. Não cobra nada. E uma. Vai concorrer o sorteio todo mês, tá? Por enquanto, se eu conseguir receber esse mês aqui ainda, vocês ajudando eu aí, eu vou fazer um sorteio, tá? Eu vou fazer um sorteio. Por enquanto, os membros, né? E as meninas assim, Ah, Gi, e pra quem assiste até o final? Tô bolando alguma coisinha aqui, tá bom? Então, é isso aí, gente linda. Eu vou ficando por aqui, tá? Então, se você quiser me ajudar aí, crescer mais no canal aí, e conseguir os dólares tão sonhados, tá? Ajuda a Gi aí assistindo os comerciais e assistindo até o final, tá bom? Um beijo no coração de vocês e uma terça-feira abençoada pra todos vocês. E amanhã vem mais um tapetão, tá? Então, é isso aí, gente. Em um dia, um tapete de 1,40m, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau!